Colaboração e entendimento marcaram a primeira reunião de transição de governo. No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori e o vice José Cairoli reuniram-se com o futuro governador, Eduardo Leite, e seu vice, Ranolfo Vieira Júnior. O governador eleito, Eduardo Leite, já se prontificou a fazer todas as solicitações que são necessárias. Como nós já fizemos o decreto também estabelecendo os critérios, isso não significa que não haja boa vontade, não haja disposição, há disposição de colaboração de todas as partes. E como sempre disse, vou continuar dizendo, o Rio Grande é maior que todas as nossas diferenças. Deixar o eleito governador do estado do Rio Grande do Sul e o seu vice e sua equipe à disposição, mas manifestar também aqui o reconhecimento da nossa equipe pela lealdade, pelo companheirismo e pela forma que assumiu. E eles sabem que até o dia 1º de janeiro eles têm muita responsabilidade e muita tarefa pela frente. Deixar que esse encaminhamento se dê da forma mais saudável e mais democrática possível. De parte do governo, a coordenação dos trabalhos de transição ficará a cargo do chefe da Casa Civil, Kleber Benveniu. Envolverá equipes para que todas as informações solicitadas sejam fornecidas em tempo hábil e com precisão. O governo colocou as instalações do centro de treinamento da Procergues, na zona sul de Porto Alegre, à disposição das equipes para a transição. Estabelecemos a partir de hoje um processo de transição para identificação e diagnóstico de tudo o que está em andamento no estado do Rio Grande do Sul, especialmente relacionado às contas públicas. São as primeiras preocupações que nós temos. Nós vamos disponibilizar a vocês o primeiro expediente que nós apresentamos hoje ao governador e que ali apresentamos as nossas preocupações em nos atualizarmos sobre pontos como o andamento das negociações do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. O governador Sartori reportou que está indo à Brasília para mais uma rodada de negociações e de conversas sobre o tema e nos manterá a par sobre o andamento desse processo de negociação para adesão ao regime de recuperação fiscal. E vamos apresentar até amanhã, pela manhã, o conjunto dos cinco nomes que integrarão oficialmente à comissão por parte do governo eleito, que estará em contato com o governo do governador José Aif Sartori para que a transição se estabeleça do ponto de vista técnico entre os dois governos.